Ha 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 Não é falso, não é fake, isso a Globo não mostra Gordex já deu papo, vai vai bigodinho de bosta Tô na rua, sou suspeito, tô em casa procurado Estive mandando teco com a farda do estado Falso na comunidade, já cansei dessa rotina Bola um pra relaxar, enquadrado na skin Sinto o cheiro de Colombo, ela só no que ameniza Nunca bola, mas rebola, mistura racha e gorila Se jogando pra minha reta, eu tô tipo Rock Jr Só madeira e sai fora, sem render muito assunto Reclama que eu fumo muito, mas adora o meu cheiro Calvin Klein sempre exalando, viagens e o dia de cheiro Antes cê não dava nada, hoje liga sem parar Querendo que eu volto lá, mas pra lá não vou voltar Nego preto tá no estilo, antes tinha nada de espartado Parei que no pulso brilhando, destaca contando umas notas Coroa sorrindo Nego preto tá no estilo, antes tinha nada de espartado Parei que no pulso brilhando, destaca contando umas notas Coroa sorrindo Contagem de nota, pílulas e drogas Mixado dentro do copo xarope rosa Nego cê não entende essa vida e fica de prosa Falando da vida dos outros, isso é foda Eu tenho contatos com plantas que você nunca viu Importações que veio de fora do Brasil Esse dryassio tá me deixando com muito frio Na madrugada, pensamentos lá na estrada Eu vejo aquele fio de luz e tá vindo pra minha direção Eu sei que eu não posso parar e eu não tô na contramão Meu mano saiu de cana e agora tá firmão Desviver Você passa Eu sei que eu não tô na contramão Eu sei que eu não tô na contramão Eu sei que eu não tô na contramão Eu sei que eu não tô na contramão